Salve, salve, rapaziada! Que Deus abençoe e ilumine o dia de todos vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e esse é o canal seu. É o seu canal, canal Verdão MVVC. Muito obrigado de coração a todos que sempre participam conosco aqui, que deixam esse canal cada dia melhor. Eu aprendo demais com você que sempre tá aqui comigo, comentando, resenhando comigo, fazendo as lives comigo, como eu sempre falo, quem quiser mandar vídeo, quem quiser participar nas lives comigo, eu vou deixar à vontade pra você participar, porque quando eu criei o canal, eu criei pra todo mundo. Não é o canal do Zé, não é do Matheus, não é do Ju, não é de ninguém. Esse canal é de todo mundo, canal nosso, canal do Palmeirense. Então, fiquem à vontade, participe conosco nos comentários, compartilhem os vídeos e deixe o seu like, que é muito importante. Vou tentar fazer um resumo do Filipão, do que eu conheço do Filipão. E o que eu vejo que tá acontecendo no Palmeiras. Quando o técnico perde o vestiário, fica difícil o técnico trabalhar. E é algo que aconteceu com o Roger. A gente via que ele tava tentando passar o conhecimento dele, e os jogadores não estavam mais comprando sua ideia. Ele tentava, tentava, até que nem tava remando contra a Maré. E por mais que a gente fale que os jogadores são mimados, por mais que a gente fale N coisas, nós temos que ter um técnico que seja a referência ali na frente, como a gente sempre vem falando aqui no canal. O Filipão é esse técnico referência. Poderia ser o Luxemburgo, poderia ser o Filipão. Existem técnicos que são referência. E o Palmeiras, ele precisa de um técnico que seja mais emoção do que razão. E nós temos hoje um técnico muito emoção, um técnico que está ambientado dentro do Palmeiras. Tem uma história maravilhosa dentro do Palmeiras. E tem um filho palmeirense. Filho dele é palmeirense. Criou praticamente dentro do Palmeiras. Tem um ambiente totalmente tranquilo ali dentro do Palmeiras. Espero que nós abraçamos o Filipão, né? Da mesma forma como o abraçamos lá atrás. E ele tenha muito sucesso dentro do Palmeiras. Creio eu que com sua filosofia ele consiga resgatar e extrair o melhor dos jogadores da sua matéria-prima, que é o que ele sempre fala. Um professor de educação física que foi criado lá atrás. Ele fez vários cursos. Ele é um cara muito estudioso, né? Para muitos falam que ele é ultrapassado. Ele sempre tenta reciclar e estudar o futebol mundial, né? Teve passagens maravilhosas em outros clubes. Como, por exemplo, é um cara copeiro que sabe o que é jogar Copa. Né, ó. Filipão foi campeão. Uma de uma Copa chegou na semifinal de outra. Em duas oportunidades. Uma com a fraca seleção portuguesa. Também levou os lusos para a final da Euro. São quatro Copas do Brasil. Duas Libertadores. Se tem um cara que sabe jogar mata-mata, esse cara é o Filipão. No Palmeiras, 98, campeão da Mercosul, 98, campeão da Copa do Brasil, 1999, Libertadores, 2000, campeão do torneio Rio-São Paulo, 2012, Copa do Brasil. Na China, nos últimos anos, três campeonatos chineses seguidos, 2015, 2016 e 2017. Uma liga de campeões, AFC, 2015, uma Copa da China, 2016, duas Supercopas da China, 2016 e 2017. Lembrando que em 2015, ele levou esse time da China para disputar o Mundial. Jogou com o Barcelona e perdeu de 3 a 0 do Barcelona, jogando um bom futebol. Eles não se acanharam para o forte Barcelona de 2015. E o próprio Santos fez muito mais feio que esse time da China do Filipão. Lembrando que também, se nós formos falar que a China não é parâmetro para ninguém, o Kuka, o Luxemburgo, entre outros técnicos que eu não vou ficar falando o nome, vou falar esses que a gente conhece, foram para a China e não tiveram êxito nenhum, não foram campeão de nada. Portanto, é a hora de nós abraçarmos realmente o Filipão e mostrar que nós somos família, né? Porque a família escolar, a família Palmeiras, olha que ligação maravilhosa. Família Palmeiras, família escolar. Eu acho que tem tudo para dar certo, tudo. É só a gente ter um pouco de paciência e mostrar que nós estamos com ele. Ele chegou no momento certo, pode ser que o brasileiro ele não ganhe, mas nós temos a Copa do Brasil e nós temos uma Libertadores. Dois campeonatos de mata-mata, aonde ele é mestre nisso. Ele é mestre de saber ganhar campeonatos de mata-mata. Seja bem-vindo, Filipão. Que Deus ilumine a sua vida e eu não vou mentir a minha felicidade por saber que ele está conosco novamente. Prefiro muito mais ele do nosso lado do que do lado ao contrário. Sinceramente, para muitos que falam que o 7x1 mostrou a verdadeira identidade do Filipão, eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Se fosse assim, muitos outros técnicos já teriam encerrado sua carreira, né? O próprio Tele Santana, no início da sua carreira, até a metade da sua carreira, ele não era ninguém. Ele não tinha nada. E depois que ele entrou e se encaixou no São Paulo, ele mostrou realmente o seu potencial, né? A história dos técnicos mostram realmente quem são eles e a sua essência de vitorioso, né? Talvez por uma influência externa, ele não conseguiu mostrar seu trabalho. Espero também que a diretoria dê total respaldo para ele pegar, entrar naquele vestiário e mostrar que ele é líder. E mostrar que ele pode fazer o que ele quiser. Se quiser colocar o Dudu no banco, Felipe Melo, zagueiro, atacante, qualquer um, ele vai ter total liberdade de mostrar. Espero muito que isso aconteça. Lembrando que, agora é a parte principal, eu fiquei sabendo que o Filipão vai vir e vai trazer bastante gente com ele. Tanto quanto a sua preparação física, ele vai modificar, ele vai modificar algumas partes internas do Palmeiras da forma como ele quer. Ele falou que ele adora o centro de excelência do Palmeiras, que é muito parecido com os da Europa e ele quer trabalhar desse jeito. E ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele quer trazer dois reforços. Um deles, ele gosta muito do Bernard, né? E o outro eu não sei quem é. Então fica aberto para nós sabermos quem vai ser os reforços que o Filipão vai trazer. E se é que ele realmente vai conseguir trazer esses reforços, né? E eu vou falar de um assunto chato sobre a patrocinadora do Palmeiras, que ela fica nessa patifaria de ficar falando que se acontecer as coisas da forma como ela quer, ela continua. Se não acontecer, ela sai. E ontem, existiu uma nota de repúdio, né? Dos três vices do Palmeiras, eles emitiram uma nota para a Leila e eu vou ler essa nota aqui agora, tá? Para vocês, ó. O Palmeiras não pode ser refém de ninguém. Por entender que ninguém pode se considerar acima da sociedade esportiva Palmeiras, nem jogador, nem patrocínio, nem ninguém. Vimos a público manifestar nosso repúdio às declarações da conselheira Leila, tatatá, tatatá. Ninguém que é verdadeiramente torcedor da sociedade esportiva Palmeiras pode aceitar que nosso clube seja mais uma vez coagido, sobretudo, colocado sobre revólver no poder econômico por conta de interesses e gostos particulares ou vaidades pessoais. Vamos lá. Chantagear o que alega ser seu time de coração afirmado, que só manteria sua ajuda financeira caso seus amigos continuem na gestão, não é atitude de um palmeirense genuíno. Nosso Palmeiras é maior do que preferências individuais, amigos ou inimigos. A patrocinadora da sociedade esportiva Palmeiras, por conta do que representamos pela força da nossa camisa e pelo tamanho da nossa torcida, não é cara conselheira. Interrogação. Não somos hipócritas ou insanos para dizer que essa relação comercial é ruim para o clube. Porque não é. Queremos, inclusive, que ela continue por muito e muitos anos, apesar da senhora insistir em dizer que paga um valor acima do mercado. O que também repudiamos. Eu acho sensacional isso. Eu fiquei muito interessado nessa carta porque, acho que até aqui está bom, porque isso demonstra que existem pessoas que não somos só nós, que estamos incomodados com essas atitudes dela. E tomara que ela se coloque no seu devido lugar, que é apenas de uma conselheira que entrou de uma forma que nós devemos realmente considerar estranha como conselheira. E ela se coloque no seu devido lugar de patrocinadora. Não só ela como o marido dela. Eles são patrocinadores. Eles não são mais nada que isso. Quer pegar seu bonezinho e sair fora? Fique à vontade. O Palmeiras vai continuar ali e vai continuar grande da mesma forma. Quer continuar no Palmeiras? Seja bem-vinda e trabalhe conosco. Tá bom? Um abraço a todos. É o que a gente sempre vem falando. Não temos rabo preso com ninguém. O Palmeiras também não pode ter rabo preso com ninguém. Se sair uma, eu tenho certeza que tem várias querendo patrocinar o Palmeiras. Fiquem com Deus. Oito horas da noite. Eu e o Ju tamo junto com vocês aí.